Bom, uma coisa que eu gostei de fazer no meu canal foi a série de Mineirinho E eu quero fazer outra série, tá entendendo? Outra série de outro jogo E me pedem muito jogo de terror no canal Eu queria deixar, né, como o primeiro episódio da série Fazer igual Mineirinho, talvez Eu não lembro quanto que eu pedi no Mineirinho Mas nesse aqui, vamos bater 4.500 likes Olha só, seria muito interessante já Então se você puder ajudar, né Se você gostar do jogo principalmente Vai só me motivar mais a querer gravar mais ele, né Então, ficaria bem agradecido Então o que vai acontecer vai ser Eu vou fazer um test drive de um jogo aqui Que é o Silent Hill 4 Ficou tudo preto aí, eu acho É o Silent Hill que não se passa em Silent Hill, sabe Então muitos deles consideram um jogo bem inensa Um jogo bem ruinzinho Eu vou colocar um card ali Vou colocar depois aí de um tempo de vídeo Vocês assistem um pouquinho e vocês veem se vocês querem série ou não Por mais que seja um Silent Hill que o pessoal não curte muito, né Vamos abrir o game aqui, pera aí Ah não, acho que já tá aqui, né O Windows 10, ele é... Ele já aparece aqui, quer ver? Ó a cabecinha aqui do carinha que eu não lembro o nome Vamos dar uma configurada no game Ah, é só coisas aqui, então de boas Vamos lá, vamos abrir aqui Então vamos dar uma testada e daí vocês veem Eu vou deixar aí na... Nossa, ficou minúsculo na tela, pera aí Beleza, por mais que ele seja um jogo meio odiado pelo pessoal Por ele não se passar em Silent Hill tecnicamente Ele é um jogo que dá medo sim Ele é um jogo bom Vamos no normal, né mano Porque eu não sou hardcore gamer, mas não sou um pussy também Ah... Nosso jogo não tá em português Oh my god Eu vou deixar o jogo em português, calma ae tamo em português de brasil o jogo ele dá um medo sim mano o jogo é tenso velho fala pra você o nome do cara é henry ele se mudou pra um apartamento ou seja o jogo se passa em um apartamento 302 é esse número mesmo na média cidade de ashfield ou seja não é sainte rio tecnicamente eu acho mas há cinco dias atrás algo estranho começou a acontecer ele começou a ter pesadelos e vão entender isso e ele não conseguia mais sair do apartamento dele ou seja ele estava tendo um pesadelo toda noite não consegui mais ser do apartamento que ele se mudou que é o 302 o jogo parece que está lagando um pouquinho se tiver eu vou ficar meio triste vou ficar meio cabisbaixo porque é bom eu não quero que largue o jogo é de 2004 e eu fico meio triste esse é o apartamento do bichão como que interage com os bagulho não lembro mais mas não é pior que esse jogo dá susto velho eu tô com medo o ano lembrava disso agora assim sinceramente eu não lembrava que tinha isso no início já meu bugado mano que tá acontecendo aí consegui interagir o que há com esses apartamentos não sei lhe dizer henry não consigo passar ai consegui meu amigo olha que sacanagem começa na porta assim você tem que olhar para trás tá ligado a chance de aparecer olha tem um bichão ali peraí o começo eu lembro mano eu joguei recentemente eu acho eu sei que os comandos dessa merda são muito ruins tipo se você aperta para o lado ele mexe a câmera ele não vai para o lado geralmente ele iria para o lado né mas ele não vai eu tenho que apertar q para ir para o lado nossa velho é uma parte de um vale caderno de fotos era uma vez um bebê e sua mãe estava conectados para um cordão mágico um cordão umbilical ou famoso mas um dia o cordão foi cortado e a mãe foi dormir o bebê foi deixado sozinho a mãe foi dormir é né uma metáfora para hippie em peperones mas o bebê fazia muitos amigos na casa do desejo o bebê estava muito feliz mas aí é bom né mas que barulho chato meio é a tv dizia que essa porra o jogo já começa a inserir operar eu posso mudar os controles porque tá eu não fiz nada medonho parece um rosto só parece né mano eu não consigo mexer eu tenho que vir para cá ou algo do tipo aí daí vai ter a cg eu lembro disso sorry o boi o bicho vindo tá surgindo das paredes tudo pixelado e feio mas tá surgindo o jogo antigão né mano fazer o que vocês querem jogo bonita e fica difícil meu amigo dessa porra aí fica bonito olha isso opção meu amigo mas você também vei não quero saber quem fez o jogo tô nem ligando fechar a cortina aqui agora estou mais aterrorizado olha aqui a mão ele tem um azul caramba não lembrava não é cinza sei lá que sonhão da porra vou dublar ele enfim ele tá tendo pesadelos né aí você vê que a casa tá normal agora tá legal mas pera aí deixa eu mudar uns bagulho aqui calma é agora ficou melhor o telefoninho nossos botão tô enxergando tudo né passar uns trote aqui fala galera rizinho gameplays passando uns trote mas que 3d são esse cara hein mano eita que susto mano não faz ideia pulei aqui as cg são muito estranhas mano que saco não quero deixar isso mas eu tenho que deixar alô como que é o nome daquela mina aí eu não posso mais fazer a piada eu esqueci o nome dela e se o nome da mina que fala sensibilidade tá horrível tá difícil de vencer essa é uma foto da igreja que eu fui quando visitava site rio um site rio citou site rio interessante nossa maia mina tá borrada ali tem um monte de pequenos itens aqui mas nenhum deles é interessante cara eu não deu valor nenhum pros itens esse não é discípulo de funk black cat eu vou ficar lendo todos os diálogos tá eu pessoalmente acho muito chato quem lê é tem diálogo que eu vou deixar vocês pausarem e lerem ok é aqui a gente vai interessado na história eu acho muito chato vai ficar lendo a minha mãe já basta na escola né mano você tem que ler eita que isso olha ele tá secando a mina velho a mina poligonada ali velho olha a mão frescura para descer uma escada também aí tem mais coisa aqui não consigo abrir a janela hum desde que ele começou a ter os pesadelos ele não consegue abrir mais a janela ou seja ele não consegue mais sair mais de casa deixa eu ver se eu acho a porta de fora aqui tá tudo acorrentado se liga que só uou cinco dias atrás foi quando comecei a ter o pesadelos é ele começou a ter pesadelos a gente vai chegar lá não consegui sair do meu apartamento desde então exatamente ó o telefone não funciona mais a tv também não eu não consegui ler o resto mas tudo bem então a porta tá selada a janela não abre mais alguém acorrentou as portas do lado de dentro mano como que pode ver e aí gás beleza eu só queria mostrar a minha situação atual eu tô jogando o site real 4 e atualmente como eu disse eu tô no apartamento e lembra bastante na verdade o apartamento do site real 4 e isso é meio louco tem um banheiro aqui também que tem os buracos não é aqui é aqui cê é louco mano pelo amor de deus velho eu não devia estar jogando esse jogo mano bem quando eu tô nesse apartamento velho caralho que medo sei lá velho essa porta parece um pouco tem até uma coisinha pra olhar aqui e esse vídeo aqui é pra vocês que sempre falam que ai jake por que você não passa o vídeo mais longo ai jake você corta os vídeos na metade sei lá o que bom hoje como são 10 horas da manhã e eu consegui editar esse vídeo mais rápido eu vou poder deixar ele renderizar por mais tempo então eu acho que ele vai ter um tamanho bem mais longo então tá aí um vídeo mais longo que vocês tantos pediram só quando eu arranjar o computador novo que eu vou conseguir postar vídeo de tipo 15 20 minutos porque cara renderizar vídeo de 10 minutos já demora pra mim ai 15 minutos já aumenta pela metade sabe o tempo pra renderizar e 20 minutos cara 20 minutos umas duas horas pra renderizar não tem condições praticamente então só pra deixar avisado ai quando eu tiver o pczão novo quando eu comprar as peças novas do pc vai ter vídeo mais longo do lado de dentro não saia walter oh yeah walter nossa eu já joguei esse jogo mano esse nome é nostálgico pra mim não saia não saia walter oh carai aquelas mãos ali mano lembra castelo ratinho bom lava uma mão lava a outra ela vai numa festinha ela derrubou tudo aqui tadinha nem ajudou ela ah eu não posso sair de casa né haha sorry girl beleza olha ela deixou um bilhetinho mentira ozá mamãe por que você não acorda ui meu deus cês lembram o bilhetinho lá o cordão umbilical foi cortado e a mamãe dormiu aí o bebezinho ta perguntando por que a mãe não acorda e a gente pegou um bilhete eu acho que a gente salva esses bilhetes tem um item pouco chamativo ali cê viu esse baú poderia guardar muita coisa é eu posso guardar uns bagulho inútil aqui tipo nada eu não tenho nada carau velho eu to levando susto mano caralho que insano veio do banheiro né ali é o banheiro eu acho pera aí eu quero pegar esse item pouco chamativo aqui um pedaço de um livro essa coisa parece ter sido escrita há anos mano eu vou ler e depois eu explico né eu acho melhor do que eu ficar lendo aqui ninguém presta atenção então né se você quiser pausa o vídeo aí A tecnologia tá aí, precisa apertar um botão e pausar Então eu vou dar uma lida aqui Be right back, boys Meu Deus, sorte que eu não li isso Olha o tamanho, véi Ok Não fez nem sentido nenhum Você que leu aí provavelmente não entendeu Vou falar nenhuma Eu acho que ele tá falando de Silent Hill Do bichão lá do Silent Hill Eu não sei se muitos conhecem o jogo, né A franquia, mas tem, né Aquele bichão lá Eu vou salvar aqui e daí eu vou lá no banheiro, né Que teve o barulho Oh, na moral, esse jogo tem uns bichos muito cabulosos, véi Cês não tão ligado, cara Nossa senhora, véi Tô ansioso pra jogar isso aqui Oh boy Que buracão, hein Analisa Mas que diabos Eu achava esse jogo muito bonito na época Jogava no Play 2 Na verdade eu vi o meu irmão jogar, eu não tinha coragem de jogar Entra, vai Eu confio em você, mano Ele vai tentar sair pelo buraco do banheiro, cara Cara, loucaço Cês fariam isso também, mano? Dá pra ouvir umas vozes Claro que não tem ninguém na banheira Será? Mano, não acredito que ele vai entrar aqui O cano do esgoto está quebrado também Puxar parte penturada, sim Você pegou o cano de aço É uma arma Vamos lá Entrar no buraco? Só vamos, né, mano Nossa, que agonia, cara Eu tenho claustrofobia Tenho claustrofobia, velho Puts, mano Não faz isso não, mano Ai, meu Deus Olha os pezinhos dele Como você vai voltar, mano? Que agonia Ó, não vou ter que controlar enquanto ele entra, né? Ah, eu vou ter Puts, véi Que mancada, mano Olha isso Tudo bem que não parece nem um pouco real, né? Mas... Caralho Quase Meu Deus, mano Não é brava disso Oh, boy Uma escada rolante Ô, louco Que tecnologia Ele está sentado na escada rolante Ai, que preguiçoso, mano Está todo cabisbaixo Ai, que buraco tecnológico, né, mano? Caramba, futurista Cheguemos Aí, começou a gameplay A pior gameplay do mundo aqui É a gameplay em terceira pessoa Yeah, boys Yeah, boys Let's fucking go A gente pode correr, né? É, tá ligado? A gente pode pegar o cano Deixa eu ver Pra atacar, véi É um bagulho absurdo De difícil Você não faz ideia Caralho Que jogo insano, mano Olha a manezinha Oh, my God Eu não sei se eu vou explorar muito esse jogo Eu acho que eu vou direto para os objetivos, né? Geralmente eu exploro bastante, né? Nossa, por que a... A 6G é assim, cara? É um FPS muito baixo Olha Só Henry And you And you This is my dream And you don't even know my name What the fuck? It's Cynthia É um sonho? Ela tá sonhando também? Porque o cara, ele tá tendo pesadelos, né? Porn logic Will you help me find it? Oh, yeah I'll do a... Special Holy shit Boy It's just the dream So I might as well have some fun Salvamos Olha, agora eu posso pegar o item para atacar, eu acho Eita, nois Que isso Ela tá me seguindo? Tá me seguindo É, tem um mapa A gente vai criar o nosso próprio mapa Isso que é legal, né? Depois que eu descobri isso do Silent Hill Tipo, ele vai desenhando o mapa Conforme ele vai andando O cara é multitasking, mano Multifunções Caralho, que jogo tenso, mano O que houve? Oh, no Tô passando mal Não, não faz isso não, mano Credo É, vai lá Vai no banheiro Pelo amor de Deus Eita Que su... Meu Caramba, eu não sabia que esse jogo dava tanto susto Nossa, agora vocês vão ver o pior sistema de batalha existente Contra esses bichos Sei lá, eu ia descrever o que que é isso Credo, mano Tadinho Ele fica tipo, nossa Que triste Como que eu ataco, mano? Não Por favor, me ensine Antes que eu morra aqui no primeiro Na primeira fase Dá pra mudar a cor do sangue Deixa o sangue verde Roxo Que zica, mano Eu não sei atacar, velho Eu tô tentando o meu melhor, velho Como que faz pra atacar? Como que ataca, velho? Mano, como que ataca? Pelo amor de Deus Seleciona, vai Caramba, viu? Aí, cano Cano, cano Pega Ah, eu não sei, mano Desisto Como é de morrer, mano? Caiu um palitinho aí Nossa, velho Isso aqui é muita mancada Parece que não tem ninguém lá Aqui não tem nada Vamos ver aqui no Meu, não, 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 não Entra, entra Ah, eu não sei atacar, velho Como que faz? Saco Cadê a mina? A mina sumiu, mano Deve estar aqui Abre aí Não acho que tem alguém lá Como assim? O que é isso aqui? Tem um buracão, mano Mais um? Caralho, não sabia que era Esse o foco do jogo Rolos Onde é que eu tô? Eu não lembro Aí eu acordei É, esse era um pesadelo, então É, o jogo se resume a isso Você entra em vários buracos É basicamente isso E esse foi o pesadelo dele, né? O que acontece? Ele vai tendo vários pesadelos E o apartamento dele vai ficando cada vez mais zoado Tudo vai ficando cada vez mais zoado, né? A cada pesadelo que ele tem Ele tava dentro do sonho daquela mulher? Ou aquela mulher é uma parte do seu sonho? Ou na verdade Pode estar sonhando agora, tá ligado? Ele pode estar sonhando que ele acabou de acordar de um sonho Entende? Tipo What? Oh boy Bom, eu vou salvar o jogo E vou terminar isso aqui por aqui Por quê? Porque já tá gigante, velho 23 minutos Aí não dá, velho Você acha que meu PC renderiza isso? Maninha, pau Demora uns 3 dias Então, vamos salvar aqui Aí vocês deixam sua votação Se vocês querem uma continuação do game como série Ou não, ok? Vamos salvar aqui Apartamento 302 Já digo que a história do jogo é muito interessante Tipo, sério A história do jogo é muito da hora Tem toda essa coisa de que ele foi trancado aqui Só que tipo, ele tá sozinho no apartamento Mas ele foi trancado e É, o Walter escreveu ali Não saia Eu achava que o nome do personagem era o Walter Mas na verdade é o Henry O Walter é outra coisa Enfim Esse foi o jogo É um jogo bem interessante Eu acho que é bem engraçado pra jogar É um jogo bem louco É um jogo meio antiguinho Mas é interessante Muitos não gostam do game Eu gosto Acho legal E seria interessante trazer série Enfim Deixem aí a opinião de vocês, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E do jogo também E talvez eu traga série Não sei Depende de vocês É isso Até a próxima E é nóis E é nóis